Ouvindo o som dos tantãs, sentindo os balangandãs, repique, pandeiro, cavaco, viola, a tristeza vai embora. São versos de um gênio chamado Leandro Learte. Com vocês, Leandro Learte no canal do Pericão. É! Ô menino! Aí! Isso aqui é meu irmãozão. Outro gênio da música aqui. A gente tava conversando aqui em off e a gente vai ter que fazer um especial de 20 programas pra contar a nossa história, né? Quantas mal dormidas em claro nós passamos. Nós passamos. Me fala um negócio. Eu vou aproveitar e perguntar. Quando é que você teve a luz de falar, pô, eu vou escrever, eu quero escrever, eu quero cantar, eu quero montar um grupo, juntar minha galera pra gente fazer um som. Quando começou isso? Pericão, lembrei agora de uma coisa muito, muito importante na minha vida que pouca gente sabe. Quando surgiu o Moisés da Rocha, que até ouvi você falando com o Salgadinho, que foi o primeiro programa de samba em São Paulo, né? De rádio, que a gente, acho que era uma, duas horas por dia, que a gente, era na hora do almoço, né? Era na hora do almoço, né? Em que a gente parava pra poder ouvir o Moisés da Rocha, porque tocavam todas as nossas músicas, as pessoas que a gente gostava, enfim. E aí surgiu uma concorrência na época, que foi o Festival Manchete de Pagode, né? Exatamente. Que era 89, 88, mais ou menos. Eu tinha 15, 16 anos, e aí a Manchete abriu uma concorrência do Moisés da Rocha em São Paulo, uma rádio, e aí eles fizeram um festival em que participaram vários artistas na época que estavam já consagrados, até como o Royce, né? Exatamente. Dedé Paraíso. Baita compositor. Baita compositor. Aldo Bueno, que ganhou o festival. Aldo Bueno, que ganhou o festival. E eu lembro que eu tinha 15 anos de idade, eu fiz um samba com o meu irmão, com o Evandro, e esse samba, ele ficou entre as músicas que poderiam estar classificadas, entre as 24, mas que acabou no final não entrando. A gente recebeu uma ligação, dizendo, ó, o seu samba tá entre os, não tá entre as 24 classificadas, mas se algum samba das 24 cair, o seu entra. Então foi ali que eu comecei, com 15 anos. Um samba simples, assim, não lembro, será que eu lembro? Deixa eu ver. Ah, era muito simples. Renasceu o amor, em meu peito surgiu, nova emoção, parece que estou revivendo uma paixão que não tem valor. Um samba de, quando eu fiz a, primeiro samba que eu compus, pra participar do Festival Manchete. O Arte Popular e o Negritude Junior são grupos que se apresentavam de uma maneira que fizeram outros grupos pensarem, é possível fazer isso. E daí criaram uma nova maneira de se apresentar. Você não tem, não, é totalmente sem recurso, apenas com a imaginação, mas mexendo com a imaginação de outras pessoas. Você algum dia teve noção disso, desse poder de fato que vocês têm? Olha, eu fico imaginando hoje com as redes sociais, né, é claro que muita gente talvez criticasse as nossas apresentações, porque a gente estava adulterando o samba, que era uma coisa muito sagrada, né. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente teria uma repercussão, assim, grande no sentido de que a gente estava levando o samba, onde o samba nunca esteve, na verdade, né. A gente, de 90 pra cá, levou o samba pra tribos, e o Brasil é um país de tribos, né, país de classes, onde tudo é dividido, tudo hoje é polarizado entre o que eu gosto, o que eu não gosto, enfim. E a gente conseguia democratizar o samba de um jeito que a gente levava ali pra vários lugares. E o mais legal, por exemplo, na época do Agamamô, né, as pessoas iam de peruca no show, né. Tem até a sua história que é muito engraçada, que você deixou um black na época, né. E, porra, é verdade. E as pessoas achavam que o Pelicão era do arte popular, achava muito engraçado. Foi aí no Rio de Janeiro, eu tô aqui de macacão, cabelo black. Até um pente, assim, enfiado no cabelo. Aí um cara olhou pra mim. É, negão! É, tipo, pular, cumpade! Agamá, amor! Novi, 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 novi! Aí chegou perto do meu ouvido e falou, ah, negão, vai cortar esse cabelo, hein. Fiquei olhando pro cara e falei, ô, amigo, vai ler uma revista, porra. Sensacional. E o pior é que você era cabeleireiro, né. Sou! É cabeleireiro, quem é cabeleireiro nunca deixa de ser, né. Nunca deixa de ser, né. Pode eu não exercer mais, mas... Cortou um tempão com o meu primo, o amigo Black Power. Isso, o amigo Black Power. Olha como a gente tem... Lá na Galeria 24 de Maio. 24 de Maio. Nós temos história, hein. Caramba! Olha aí! Tem história, muita história. Vamos fazer uma... Vamos cantar uma... Eu quero que você canta uma, posso pedir uma? Por favor. Que a gente cante junto uma... Vamos lá. Então eu sempre pedia lá no pagode de textura, que é Iraê. O pagode que você cantava. Claro, adoro, é. Você faz em lá maior? Tem que gravar um disco assim, né. É uma ótima ideia. Vejo você me olhar A que olhar É o mar Vem pra me abraçar E na floresta vou Te procurar Te caçar Vem pra me abraçar Quero ficar com você Vem o sol Vento forte Chuva seca Vem o sol Vento forte Chuva seca E você nem deu amor E você nem deu amor Adora! Vejo você me olhar Vejo você me olhar Ai, que olhar Ai, que olhar É o mar É o mar Vem pra me abraçar E na floresta vou Te procurar Te caçar Te caçar Vem pra me abraçar Vem pra me abraçar Quero ficar com você Vem pra me abraçar Vem pra me abraçar Vem pra me abraçar Vem pra me abraçar Senhoras e senhores Senhoras e senhores Senhoras e senhores Leandro Learte Falando em coisa boa Eu quero que você explique melhor O projeto que você fez Voz e Violão com músicas do fundo de quintal Eu vou falar pra você Eu fiquei emocionado com aquilo É muito bonito Eu fiquei muito feliz Porque sabe quando eu tava mandando pra alguns amigos Pra ver se eles aprovavam, né? Até eu falei pra você Se você não gostar Você me fala que eu não vou lançar Aí te mandei umas 3, 4 músicas E você me mandou um áudio super emocionado e feliz Aquilo, Pedro, foi uma coisa assim Imagina a sua casa Quando sua mãe vem pra cá Faz aquela comida, aquela festa Aí todo mundo vai embora E você fica sozinho na sala com o violão Já aconteceu isso? Já, já Várias vezes Várias vezes E aí eu comecei a tocar as músicas do fundo de quintal Comecei a fazer uns arranjos e tal Na hora eu falei Poxa, isso dá um disco E aí em janeiro já entrei em estúdio Já gravei com aqueles arranjos que eu tinha feito na sala Aquelas adaptações do violão e tal Depois se você quiser Eu canto uma pra vocês ouvirem É claro que eu quero Quero sim E aí E aí acabei saindo em turnê Comecei a fazer teatro Fiz mais de 30 teatros E acabou culminando na gravação do DVD Lá no Centro Cultural Vergueiro Lembro de Centro Cultural Vergueiro Lembro Todos eles na plateia Ficaram muito emocionados E no final todos participaram Sei lá Foi uma loucura Da minha cabeça Uma emoção de ter feito aquilo Porque imagina você mexer na obra do fundo de quintal É muito sério E um ato de coragem Um ato de coragem E de cara de pau mesmo Tem que ter um pouco Dentre várias Que eu Fiz Nessa Tournei violão No fundo do quintal Teve uma que As pessoas gostam muito No show Que é uma música Que na verdade Essa música é do Sombrinha Ali no Cruz E Luiz Carlos da Vila Que é uma música que a gente adora Que tem aquelas orquestrações do Rio do Hora Que é a oitava cor Aí eu fiz uma onda Que eu tentei elaborar uma canção assim Mas É muito mais Que o calor de uma fogueira Dos vendavais Que a bala as cordilheiras Pois entre nós Amor não é de brincadeira Viu? É ter a mão Frutar de pé No fundo de quintal Não é a emoção Caso veja algodão Que vem e logo vão E logo vão É muito mais Que os carnavais Não acabam Quarta-feira Os nossos áis Se perderam na poeira Pois entre nós O amor não é de brincadeira Viu? É a canção De amor e fé No mundo sem igual Aquela emoção inteira Pois é Assim é o nosso amor O arco-íris A oitava cor Um presente ao céu Supra-sumo do mel acalanto Me faz dormir em paz Pedra preciosa Enfim que nos achou E ficou mais linda Com o nosso amor O divino troféu Para um menestrel Quer cantar O amor Quer mais La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Aquela emoção inteira É isso aí, vale ouro Vale ouro, vale ouro, vale ouro Gostou? Se inscreve aí no nosso canal Por favor, dá essa moral pra gente Dá essa moral pra gente, que a gente tá gostando Sempre tem uma novidade aqui Hoje foi Leandro Learte com vocês Gostou? Dá um papo aí A gente tá aí recebendo vocês Obrigado, irmão Valeu Tchau, gente Tchau